E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Não estranhe o ângulo, tá pessoal? Eu tô com uma cadeira menorzinha, por isso que vocês estão vendo mais do quarto aqui. Mas é temporário. Hoje vamos jogar um joguinho que tava de graça na Steam há um tempo atrás, que é o Pac-Man Championship Edition 2. Tava de graça, peguei. Não sei se ainda tá agora no momento que vocês estão assistindo. Eu aproveitei, fiz o download, instalei direitinho, agora vou fazer... não joguei nem o tutorial, não sei nem como é que joga. O Pac-Man a princípio não tem mistério, né? É desviar dos fantasmas, pegar as coisinhas. Mas como essa aqui é uma versão nova, 2020, 2019, sei lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Se não tiver mais de graça, bom, tentem baixar aí quem tiver as condições ou confiram a gameplay. Certo pessoal? Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante, dá aquela força e bora pra vinheta. Beleza, do Game Start. Vamos ver as opções. Não joguei nenhuma fase, ó. 0% de progresso. Então, ó. Acho que eu sou obrigado a passar pelo tutorial. Tá tudo fechado, então sou obrigado a passar pelo tutorial. Fase 1, né? Como não poderia deixar de ser. Agora vamos ver se é nas letrinhas ou é nas setas. O jogo tá carregando. A princípio ele é online, né? Tá, tem que comer as furtinhas. Ah, se tivesse em português é bem mais fácil, né? É verdade. Ó, tem uma demonstração. Vou apertar o X e ele faz uma demonstração. Vamos ver. O jogo vai fazer sozinho? Ready? Go! Tá, ó. Demonstração. Beleza. Nada de que a gente já não esperasse pegar todos os bagulhetezinhos, né? Brilhou uma frutinha. Quando brilha, as outras automaticamente foi. Beleza, então acho que não tem mistério. As outras frutas, então, a princípio eu não preciso pegar. Ó, uma vez que apareça tudo, enche a barrinha. Vamos lá, assim, então. Ó, o mesmo esquema do tutorial eu vou fazer. Nessa fase, a primeira fase, não tem nem fantasminha, né? Então é tranquilo. Lá embaixo tá vindo uma barrinha de fruta, ó. Então quando ela abre, eu não preciso pegar todas, né? De repente é mais estratégia. Passar por onde tem mais as bolinhas ali pra poder habilitar tantinho. E a gente passar de fase mais fácil. Deve ter fantasma, deve ter adversário. Primeira fase, fizemos igual a máquina. Então não tem mistério. Vamos ver a fase 2. Que o jogo nos oferece. Tá, beleza. Agora temos um fantasma. Dessa vez eu não vou fazer nem como demonstração. Se o fantasminha me pegar, eu perco. Então vamos lá. Vamos ver cadê o fantasminha. Ó, ele tá querendo vir pra cima dele. Vamos dar uma volta nele, deixar ele tonto. Aí, agora vai vir a frutinha. Ai, meu Deus do céu. Aí, peguei. Falhei? Ah, eu devia ter... Ah, tá, entendi. Eu devia ter comido o fantasma. Acho que antes de... Ó, touch. Repetidamente. To make you angry. Ah, não entendi. Eu tenho que... Se eu bater nele, eu morro? Tá, peraí, peraí. Será que eu não posso passar direto? Ah, tá. Deixei ele brabo. Tá, perdi uma vida. Tá, era uma missão. Ah, tá. Eu devia... Eu devia bater nele pra perder uma vida. Eu devia perder uma vida. Ah, tá. Ah, boca aberta. É só ler, né? Tá. Se eu na fase, entendi. Eu bato repetidamente. Faço ele ficar brabo. Depois eu toco. Depois, quando ele tá brabo, eu morro. Beleza, tá. Vamos ver. Ele vai me ensinando as manhazinhas, né? É bacaninha o sistema de Pac-Man. Foi um dos primeiros jogos já feitos, ó. Ah, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Tá. Ah, tá. Eu tenho que deixar ele brabo. Tá, tá. Eu tenho que tocar nele três vezes. Sem deixar ele brabo. Beleza. Vamos nessa, então. Aí consegui, rapaz. Não precisava nem passar da fase. Era só bater nele sem deixar ele brabo. Beleza. Não sei qual é o fundamento disso, mas é pra prender as manhas. A gente sabe que ele só... Eu acho que ele só nos derrota quando ele tá brabo. Ou se ele alcança a gente. Porque fui eu que bati. Fui eu que dei o encontro no Fantasminho. Vamos para a próxima fase. Tem que passar por todos... Opa, agora complicou. Se você achar... Usa a bomba no espaço. Tá. Vamos ver. Não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi tem o botão de pular. Para largar uma bomba, alguma coisa do tipo. Mas quando é que a bomba está habilitada? Nossa, tem tempo, meu Deus. Ah, tá. Eu acho que era pra pegar tudo, apertar e voltar. É meio confuso aqui também. Não sei qual é o fundamento desse botão bomba. Mas sem querer eu fiz. Tá. Vamos para a próxima fase. A fase do tutorial não é tão complicada, né? Ainda. Não sei se vou ter adversários online. Ou é tudo máquina. Um can jump and take, shot cut back, start point... Ah, tá. Vou chegar até o final. Eu vou até o final ali e uso o salto para voltar para o início. Beleza. Bom, vamos ver. Deu. Aí, foi. É meio estranho esse sistema ainda. Mas tá bacaninha. E o melhor que foi de graça. Pelo menos para mim. Bom, o tutorial até agora falhamos uma vez só. Porque eu não sabia que eu tinha que morrer. Eu teria que perder para dar certo. Ih, rapaz. Temos um... Oh, o nome do fantasma é Minion? Legal. Passo por ele. Ele vai acordar. Tem que fazer ele dormir de novo. Fazer todos dormir. Eita, pô. Ah, eu acho que quando eu passo em cima do... Ih, rapaz. Tá meio confuso aqui. Eu vou tentar fazer todo o caminho certinho aqui. No princípio, é só seguir, né? Aí. Tá, passei por todos. Era só passar do lado dos dormindo que eu jogava ele para a celinha. Faz estranho também, mas... Quem saiu para jogar? Temos o fantasma é normal, o Minion normal, o Minion dormindo. O Minion dormindo que acorda. Ele brabo. Agora ele com medo. Tá? Quando eu pego a... A bolinha ali. Tem que encher a bolinha para deixar ele com medo. Beleza. Será que eu consigo pular dessa vez? Ó, tá enchendo a barrinha. Agora tem que catar ele. Aí, moleque. Deixei ele cagado. Peguei a bolinha ali, a laranjinha que me dá o poder. Deve ser o Power Rat. Deixou poderoso. Enfim. Temos a frutinha para passar do estágio. Temos o fantasma acordar, o fantasma dormindo. Tá. Agora temos... Tem que comer eles em trenzinho. Eita, vai vir um monte agora? Eu não entendi. Bom, vamos catar as bolotinhas e ver o que acontece. Ah, tá. Eu acho que agora eles vão formar um trenzinho. Porque eu vou passando e vou acordando. Só que agora eles têm saída. Agora ele consegue vir em cima de mim. Eita, pô. Vai encrespar. Aí, olha ali. Rapaz, ficou 3D. Que legal. Mas só na hora do combo, né? Acho que se fosse com aquela tela para jogar o tempo inteiro. Era complicado. Ficaria desconfortável. Porque a noção de profundidade fica um pouquinho... Atrapalha um pouco. A visão de cima, assim, é mais prática. Vamos. Acho que agora tem uma galera. Ó. Eat all. Tá. Vou pegar todos os bagulhete ali. Então, bora lá. Vou acordar uma galera aqui, ó. Estão tudo dormindo. Só que agora eles escapam. Se eu errar, acho que eu estou lascado. Agora tem que pegar todos. Ah, é só na hora dos especial. Ai, meu Deus. Aí, peguei. Caramba. Na hora do combo, legal. Você tem hora que dá... Ah, tem sorte que eu ainda estou no tutorial. Daqui a pouco começa a encrespar. Acho que são 10 fases de tutorial. Se não, me falha a memória. Bom, memória não, né? Eu estou chutando porque eu só vi a tela. 1 de 10. Beleza. Get close. Chega perto da frutinha. Tá. Vamos descobrir. Acho que eu tenho que pegar a frutinha duas vezes. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, rapaz, ela tá fugindo! Aí, beleza, tá, vamos já, ah, outra fase, tá, ah, agora tem fantasma. Eita, é, sai pra lá, oi, esse fantasma é ligeiro, pô, ah, mas eu tenho atalho, ah, por aqui, volta, ah, margueta, ah, a frutila fugiu de mim, ah, meu Deus, me lasquei, ah, deu certo, sorte que tem um atalhozinho aqui, senão eu já tinha me enralado, tá, deu, acho que agora deu de tutorial, finalizamos o tutorial aí, não, não sei se ele me tira dessa tela, beleza, tá, ah, não, tem mais um, como lutar com os boss, tá, temos a frutinha, tem que comer as frutinhas, sobrar quatro, e comer a bolotinha quando chegar na última fase, então tá, né, eita, tá virando um Megazord de fantasminha, de Minion, tá Minionzudo, eita pomba, agora tá com cara de jogo de Pac-Man mesmo, ah, rapaz, ele ficou grande, ele me mata, frutinha, aí, beleza, uma frutinha foi, são quatro fases, né, beleza, agora é a hora do jogo mesmo, ah, rapaz, ele spawna ele direto em cima do cara, quantas vidas tem, já era, cruz, vamos de novo, tá, vamos tentar, agora é fase, né, agora é de verdade, acabou brincadeira, vamos fazer, vamos prestar atenção nos baguetos, ó, queira, 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 beleza, uma foi, tomar cuidado, já vai, queira, 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 hum, ai o bagulho me driblou, não, a mordição, rapaz, o bagulho me driblou, canega, 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 anota, 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 ta, só tem uma vida, Ah, droga, tá, o mapa acusa onde vai sair o bichinho, tá, não, vamos de novo, agora não era questão de honra, pô, como o jogo vira de verdade o cara só morre, não, agora já tá pegando a mãe, não sei se tem continues isso aqui ou é infinito, enquanto o cara for morrendo ele vai aparecer em algum lugar, ali, tinha um, ah, meu Deus. Tá, aqui eu já entendi, tem uma marquinha vermelhinha na hora que vai spawnar o bonequinho mais forte, ó, ali, ó, lá embaixo, já vi. Beleza, segunda, vamos pra terceira fase, eita, ponto. Oi, trêsinho, sai pra lá. Beleza, última parte, acredito eu. Eita, mano. Cadê, 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 cadê? Ah, não, 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 não. Cinco, quatro, treee, mais um. Ah, deu tempo, sério? Oh, droga, tem mais um? Foi, meu Deus, e agora? Caraca. Ah, tá, acho que é automático, eu pego a power, a power bola ali, eu dou um tackle nele e derroto. E daí eu vou comendo todos os minions que sobram. Bom, vou deixar a animação rolar, né? Sabe-se lá quando que eu vou conseguir fazer isso de novo. Beleza, tá indo todos os minions gelatinas. Olha aí, Pac-Man, rapaz, dando o ar da graça. Beleza, conseguimos, acho que essa aqui era todas as missões e o tutorial. Tutorial 1, artimentos, concluído. Acho que agora sim a gente tem as opções de fase e tudo mais. Ó, passei o tutorial. Ó, Score Attack. O Adventure ainda não. Beleza. O Score Attack fica pro próximo vídeo, certo, pessoal? Esse aqui foi o nosso tutorial do Pac-Man Championship Edition 2, que tava de graça, não tá mais. Com azar de vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL